E começam a faltar carros nas concessionárias da Volkswagen. São mais de 29 dias de greve dos metalúrgicos da empresa. O prejuízo até agora é estimado em 600 milhões de reais. Acompanhe comigo. Nessa concessionária, o principal carro vendido não tem mais estoque. E não é por causa das promoções. Os três modelos da Volkswagen que são fabricados no Paraná estão com os pedidos atrasados. A gente já tinha um estoque muito bom. A fábrica tinha já uma reserva, mas já está acabando. Quem quer comprar os modelos que são fabricados aqui tem que correr realmente. A falta do produto é reflexo da greve dos metalúrgicos, que completa 28 dias. Os trabalhadores brigam pelo reajuste no PLR, a participação nos lucros e resultados. Nessa terça-feira, a empresa chegou a propor um acordo de 5.200 reais para a primeira parcela. Um valor abaixo do esperado pelos metalúrgicos. Uma proposta é fora dos objetivos dos trabalhadores, até porque já estamos com 26 dias de greve. E isso faz com que os trabalhadores também pensem de que forma que vão resolver isso, sem deixar de lado seus objetivos, que é uma composição de PLR igual a da Renault. Desde o início da greve, já deixaram de ser produzidos mais de 16 mil carros. Um prejuízo que já passa dos 640 milhões de reais. Mesmo assim, a Volkswagen apresentou uma única proposta e, em nota, lamentou a rejeição dos metalúrgicos. A classe deve continuar paralisada até a apresentação de um novo acordo, que não tem data prevista para acontecer.